Alegria, alegria, alegria Alegria, alegria, alegria 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 Alegria Alegria, 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 alegria Alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria Alegria, alegria Alegria, alegria 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 Como se vai, Elzón? Aqui! Aí está o Pasito Tlacololero! Esse é o Pasito Tlacololero, mire! Sim, sim, o sabe bailar! Por isso... Somos únicos! Somos únicos na República Mexicana, senhores! De verdade, não é mentira! Esse é de as ferias a nível nacional Com maior arraigo Com maior espectacularidade Muita gente de todos os lugares Muito jovens E sim, esse é o Pasito Tlacololero É único Pero essas chicas não querem Se estiram e não vão a bailar Virem muito baixas Essas não sabem bailar, essas meninas Não sabem bailar, não sabem bailar Essas não! Ai, Deus de minha vida! Hão de ser de apanguitos Essas meninas! Órale! 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 Bom, vamos a ver o momento Que se lhe dê o estandarte Que se lhe dê o padre A os da cabalgata Que se lhe dê oucin Que sendo uma palestra Que sopita Ai, Deus de teirs Agora, agora, agora Solos, 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 solos E assim vai lá o chute A ver, meninos, uma bailada, para que se vejam, não? Órale, meninos, órale Põe a mostra para as mulheres Comemos juntos Órale, meninos Órale, meninos Órale Eso Eso A ver, outra vez Otra vez Miren, eu já le digo porque é a melhor veria Por esta, miren Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já o vão pesar este pobre amigo Vamos lá, vamos lá Miren nomás, esto no lo va a ver en ningún lugar del mundo Dije, en ningún lugar del mundo va a ver esto, miren, solamente aquí en Pichuco Miren Miren nomás, esto no lo va a ver en ningún lugar del mundo va a ver en ningún lugar del mundo va a ver en ningún lugar del mundo Obrigado.